Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Hoje nós estamos inaugurando os novos estúdios do Condomínio Informal, aqui tudo feito para vocês. Seguimos em 4K, o novo cenário, a gente espera que você goste, que é tudo feito com muito carinho para vocês, nossos telespectadores. Portanto, não deixe de dar seu like, divulgar o nosso canal e falar para as pessoas que você gosta e que se interesse pelo tema para curtir e seguir a gente. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente. Nós pegamos a ideia dos nossos vizinhos aqui de playlist, o Condomínio e Soluções, e nós vamos fazer um benchmarking, porque no mundo corporativo não se fala cópia, é benchmarking. Então a gente vai responder a audiência. E nesse programa específico nós vamos tratar sobre o vídeo O Pior Defeito do Seu Síndico. Foi um dos vídeos que teve mais comentários, e a gente vai falar sobre alguns aqui e explicar e tirar dúvidas. O primeiro comentário que eu tenho aqui é da Magali Guerra, e ela fala o seguinte. O pior defeito de um síndico é não cumprir com o que está estabelecido na Convenção do Condomínio e no Código Civil. Tentar burlar o que foi estabelecido em Assembleia, mentir descaradamente sobre os números das contas apresentadas no aplicativo, favorecer amigos quando ocupam cargo orgânico e agir como se fosse político mau caráter em vez de gestor. Carlos, você quer começar? Nossa, mas eu acho que... Olha... Uou, né? Olha, eu sou obrigado a concordar com o que a Magali falou. Todos esses apontamentos que ela faz são, na verdade, extremamente lamentáveis para qualquer síndico, independente se é um síndico profissional ou se é um síndico orgânico. A gente já tratou esse assunto em algumas vezes aqui no nosso programa. O síndico tem obrigação de seguir aquilo que está previsto na Convenção e no regulamento interno. Obrigação, literalmente. Código Civil, então, nem se fala, né? Porque aí não é só o síndico. Todo mundo é obrigado a seguir a lei, né? Código Civil é lei. Então, esses comentários da Magali, eu entendo que ela deve ter tido aí alguma experiência não muito positiva com o síndico, né? Mas a gente... Eu também já usei esse termo em algum momento aqui. A gente que quer ser... A pessoa que quer ser síndico ou síndica profissional, ela tem que ter ciência de que ela não está participando de um concurso de missimpatia. Você tem que seguir as regras e, muitas das vezes, essas regras, elas não são... Populistas. É, não são populares. Populista é a pessoa que quer usar essas regras em benefício próprio, então quer ficar bem na foto com o morador para depois, lá na frente, se reeleger. Gente, eu parto do princípio que essa é a pior forma de você atuar na área porque você, literalmente, acaba perdendo credibilidade do trabalho que você faz. As regras se aplicam para todos. Eu, particularmente, hoje eu escutei de um grupo de vizinhas que elas escutaram o síndico falando que não gostaria de entrar em confronto. Conflito. Conflito, confronto. Aí pensei eu... Ué, mas essa pessoa não segue a regra? O confronto não é com você. É com a convenção, né? É com o regulamento. Você só é um instrumento para fazer com que aquelas regras funcionem. Não é... A pessoa está confrontando a lei, a regra, ou seja lá o que for, né? Você só tem que fazer com que seja cumprido. Lembrando, né, gente, que... É obrigação, né? O civil, a convenção, o regulamento interno não é opcional, né? Não está escrito lá na lei. Cumpra-se se você quiser. Depende do síndico. Se o síndico for legal, não vale nada. Não é faculdade, né? É competência, é atribuição e tem que ser cumprida. Ela trouxe uma questão bastante importante, né? Ela fala assim, que o síndico orgânico ajuda mais alguns que outros, né? Os amigos tudo, aos inimigos, os rigores da lei. A questão da sindicatura profissional hoje, ela traz essa demanda, essa questão de que o síndico, ele é gestor e ele está ali para atender a todos de forma isonômica, de forma igualitária, não é? Então, ele não pode simplesmente favorecer mais alguns que outros. Da forma como ela narrou também, eu achei bastante importante, e isso a gente sabe que acontece em muitos condomínios, não só em São Paulo, mas nível Brasil, é a questão do síndico ditador, né? Que ele faz aquilo que ele quer. A gente percebe isso com muito mais clareza quando é síndico morador, né? Porque o síndico profissional em si, ele, se for um síndico realmente preocupado, responsável e profissional, não que os moradores não tenham que ter ali a característica de profissionalismo. ele vai fazer isso com muito menos veemência, muito menos ação que um síndico morador, que acaba se confundindo. Por isso que hoje muitos condomínios, inclusive, preferem um síndico externo do que ter um síndico interno, que querendo ou não, vai querer evitar um conflito, evitar um confronto, querer ficar ali como meio de campo de uma situação onde os próprios pares estarão envolvidos. Alguém externo é como mediador. O mediador, ele está fora, né? Da situação de confronto. Para enxergar de forma dissociada. Agora, essa questão do síndico, ele não saber quais são as suas competências, talvez seja o maior problema, a maior problemática que hoje acontece dentro dos prédios. Eu queria destacar do que você falou, que eu venho visto, eu tenho visto essa questão de não imparcialidade com alguns síndicos profissionais também. Em que, com medo de perder aquele condomínio, com medo de perder aquele cliente, acaba se rendendo a um grupo de moradores. É isso. Ou tomando bandeiras de grupos de moradores para si. Isso acaba prejudicando o síndico profissional e transformando ele num mero síndico. É, um mero empregado, né? Na verdade, um executor de vontades alheias, né? Exatamente. Eu tenho um condomínio que lá é uma situação bastante desafiadora, porque é um condomínio novo e ali o pessoal do corpo diretivo entende que o síndico, ele é o funcionário do condomínio. Então, assim, se você vai comprar algo, por exemplo, de um enxoval, eles dizem, por que que você comprou aquilo? Você não passou pela gente? Você não fez aquilo que a gente queria? Você desobedeceu. Esse mobiá ainda usa essa palavra, desobedeceu. Aí eu vejo, se o síndico, ele não tem posicionamento também, ele se deixa levar, porque muitas vezes os membros do conselho, eles querem que o síndico faça aquilo que eles querem e aí muitas vezes os moradores não sabem o que está passando por trás dos bastidores, porque existem pessoas que ainda colocam eu não quero, que é minha opinião aqui, só que opinião, exercendo um cargo eletivo também, assim como o do síndico, chegue à massa condominial. Aí você diz, peraí, como assim, o que você está fazendo aqui? E aí muitas vezes se o síndico, ele não se posiciona, por isso a importância de trazer tudo para conhecimento na Assembleia, o síndico, ele acaba sendo inclusive mal visto, porque muitas vezes ele acaba se levando pela vontade do conselho. Deixa o Carlos falar. Esse ponto que você abordou, Vanessa, eu acho interessante, primeiro, e a gente também já tratou isso em algumas situações aqui, com relação ao conselho, é importante para quem está nos assistindo, o conselho, a função dele, se é um conselho fiscal, fiscalizar pastas e aconselhar o síndico, ele não é funcionário, o síndico não é funcionário nem do conselho, nem de ninguém, nem da administradora, nem nada, ele tem que fazer o papel dele desempenhar com ética, com integridade esse papel e principalmente a gente sabe que a gente conhece N exemplos, tem gente que entra para o conselho não para pensar na coletividade, mas muitas das vezes para defender interesses próprios e esse tipo de pessoa, graças a Deus isso não é a maioria, mas esse tipo de pessoa, muitas das vezes ela quer ter o poder da caneta que o síndico tem, mas sem ter a responsabilidade, que é o que você acabou de falar, eu não quero aparecer, quer ser meio que uma figura, como é que é? Uma figura parda, uma figura decorativa, então isso eu entendo que é extremamente arriscado e perigoso para qualquer profissional que preza pelo seu nome no mercado, para garantir que olha, eu tenho as minhas tarefas, as minhas obrigações estão definidas no contrato, estão definidas na convenção e é isso que eu tenho que seguir e usar a comunicação bastante ampla com o condomínio para deixar sempre as pessoas a par do que está ocorrendo, não é pegar com os conflitos, deixar bem claro, não é pegar conflitos com um ou outro morador e divulgar isso para a massa condominal, mas trazer o máximo de informações para a massa condominal do dia a dia, dos processos, daquilo que está sendo feito, até para tentar minimizar essas possibilidades. E eu acho que não é só informação, mas trazer a possibilidade de escolha de pequenas coisas, quando eu enfrento um conselho assim, o que eu costumo fazer? Mostrar para ele que não é aquilo que a massa condominal quer. Então, você faz uma pesquisa, fala assim, tá bom, se você acha que é assim, eu acho que tem que ser assim, se isso não ofender lei ou nada do tipo, vamos supor que seja a compra de um filtro de água, ah, eu quero estilo galão ou estilo, ou um filtro, bom, uma coisa, então você passa para a massa, entendeu? Quem tiver interesse vai responder. Divide responsabilidade, traz a democracia a participar do cotidiano do condomínio. O que eu percebo muito hoje, muito, são pessoas que fazem parte do conselho, que acabam passando uma imagem negativa do síndico à massa condominal, porque o síndico não se curva as vontades umbilicais das pessoas eleitas que deveriam estar ali pensando na coletividade. Eu vejo hoje síndicos sendo achincalhados, mal falados por conta de pessoas inescrupulosas, indecentes, que se acobertam do manto de fiscalizador para manchar a imagem do síndico quando ele não acata determinada situação. Um exemplo clássico, por exemplo, o condomínio não permite que ninguém fume nas áreas comuns do condomínio. Aí o síndico vai lá e fala, olha, não é permitido fumar em determinada área. Aí esta pessoa fumante é quem? É alguém do conselho. Aí pronto, você proibiu. Ah, puxa, você já não serve e eu vou acabar com a sua imagem. Aí você tem uma outra situação que é assim, olha, eu tenho desde muito tempo, porque as pessoas pensam que o fato de a questão errada se perpetuar no tempo vai fazer com que ela se torne correta. Exato, não é porque foi feito sempre errado que está certo. É isso, que é uma questão importante, não é porque foi feito tudo errado sempre que vai estar certo. Não, está errado. Aí você vem e fala, olha, esta questão, esta demanda, ela está errada. Aí você manda, inclusive, se bobear uma advertência, tratar as pessoas de forma isonômica para um membro do conselho. Puxa, ele vai se tornar o seu inimigo mortal. Então, qualquer questão que seja trazida dentro do condomínio, ela não pode estar só baseada nas questões de legislação, convenção, regulamento interno e decisões assembleares. Elas também devem estar baseadas na moralidade, em princípios constitucionais como a isonomia, como as questões aí que a gente trata de usos e costumes do bem, porque existem questões ali que às vezes não estão atingidas pelas partes escritas, mas por uma questão de consenso, a gente já sabe que bom senso se vende no supermercado. E cada um tem o seu. É isso. Gente, eu vou ler mais um comentário, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui e serve até para irrigar a nossa discussão aqui. Um comentário da Diana Moraes. A síndica do meu prédio é tudo de ruim. Ela é ditadora, não cumpre a convenção nem o regimento interno. Mas de novo? É outra. É outra. Onde o pessoal está encontrando? Nunca fez prestação de contas corretamente. As ditas prestações de contas já chegam aprovadas pelo conselho e a administradora e a própria síndica. Quando cobrada de alguma coisa, como um ralo na garagem no valor de R$900, detalhe, o prédio não tem garagem, fora os outros abessudos que foram citados aqui, ela não dá retorno. Gente, até desculpa a risada, mas como assim um ralo na garagem não tem garagem? Uma consideração importante que ela acabou de trazer é sobre a questão das contas já chegarem aprovadas pelo conselho administradora e síndico. Vejam, só pra gente deixar as questões aqui bem colocadas. Atenção no que ela vai dizer agora. Conselho, administradora e síndico não aprovam contas. O conselho e não administradora e nem o síndico recomendam ou não são as contas. As contas elas são aprovadas ou não pela assembleia. Então, não tem como neste comentário que foi trazido pela nossa querida internauta as contas já chegarem aprovadas. Pode ser que eles não se atentem à forma a nomenclatura correta que deve ser atribuída aos membros do conselho que é pela recomendação ou não. Aprovação turminha pela assembleia. É isso que eu ia falar. Vamos fazer um resumo? Quem aprova contas? Assembleia. Quem aprova contas? Assembleia. Repete de novo se você não entendeu a primeira pergunta. Quem aprova contas? Deixa eu fazer aproveitar esse gancho gente e dela falar da garagem porque veio na minha cabeça uma situação que eu já vivenciei que eu já vivenciei não, que eu vivencio mas é bem raro a gente tem um condomínio desses bem antigos tá? e ele tem uma garagem um subsolo só que essa garagem hoje ela não pertence mais ao condomínio é toda a parte de tubulação toda a parte de esgoto passa no teto dessa garagem mas essa garagem pertence a loja que é parte do condomínio mas ela não é explorada não tem moradores que entram então toda a parte de manutenção da garagem é de responsabilidade da loja perfeito? agora eu já tive situações em que era preciso fazer manutenção nas tubulações de esgoto de água tratada e essas tubulações passam todas no teto da garagem então precisa também ver não sei é que me ocorreu isso de novo se é um problema de manutenção da garagem é responsabilidade da loja e do dono da garagem ai gente ele acha que todo mundo faz as coisas certas que nem ele então mais as vezes me ocorreu essa situação você está querendo defender a pessoa não mas olha está certo Carlos eu imaginei uma situação que eu vivencio eu tenho um condomínio nessas características não tem uma vaga de garagem para morador mas quando eu preciso fazer manutenção nas tubulações eu tenho que acessar a garagem porque é a única forma de ir e outra coisa pode ter sido um lançamento com uma denominação errada também e assim olha a gente não sabe porque é uma questão técnica para a gente poder avaliar se existe o ralo é uma questão técnica e pode sim acontecer eu já tive um condomínio que tinha sim a parte do ralo o ralo existia somente para que? para em questões de águas pluviais ter uma saída de água de chuva que vai justamente para a caixa de recepção de águas pluviais e assim o condomínio era lavado? não mas as vezes com chuvas torrenciais a água tinha que passar por algum lugar e pode ser também uma denominação errada de nota pode ser também a gente sabe que é mas se você juntar com todos os outros pontos que ela falou para resumir a pessoa precisa se explicar eu só vou fazer um breve comentário que ele já já vai falar acabou nosso tempo vocês mandaram você emerge você está perfeito está perfeito eu vou só fazer uma sugestão para a nossa amiga aqui que você como condomínio tem o direito de saber qual foi esse ralo onde foi gasto esse valor porque se foi um lançamento errado a síndica tem que dar um esclarecimento e poderá corrigir exato se não tem que ter alguma justificativa como é que um ralo na garagem custa de 900 reais se não tem garagem então a minha recomendação é leve esse assunto à síndica ou ao conselho e questione por favor eu quero apenas esclarecimento sem levantar qualquer tipo de suspeita nem nada apenas e assim olha erros acontecem erros vão acontecer e podem também ser corrigidos então essas questões de lançamento errado pode acontecer lembrem-se nós estamos lidando com pessoas humanos e errar sim pode acontecer pode ter um lançamento errado ali que ninguém viu às vezes nem a auditoria vê às vezes passa entende? passa vai lá gentilmente fala olha estou com dúvidas sem julgamento sem apontar o dedo sem nenhum tipo de ninguém aguenta mais pessoas que são mal educadas ninguém aguenta mais agressividade ninguém aguenta mais as pessoas serem o tempo todo julgadas e assim está errado na verdade elas são condenadas sem mesmo ter o direito de se defender não tem mais direito a princípio do contraditório e ampla defesa para nada às vezes não foi o erro da síndica foi um erro da administradora no lançamento para isso tem administradora o problema é que hoje as pessoas são condenadas antes mesmo delas poderem responder seja lá o que for então assim a rede social acaba com a pessoa e a pessoa nem sabe do que se trata não tem direito nem de se defender exatamente olha papel aceita tudo rede social também às vezes o julgamento que está sendo feito mesmo no no nosso no comentário do nosso programa ele improcede por isso que eu falo chequem as informações e isso diminui inclusive o valor do patrimônio que a pessoa tem ali aí teve uma situação engraçada que uma moradora chegou e falou assim ai Vanessa o morador disse se eu poderia ficar uma semana um proprietário uma pessoa que estava interessada em comprar a unidade privativa se eu poderia ficar uma semana num grupo de moradores eu falei como assim ele vai participar de um grupo de moradores é que ele quer saber como que é o condomínio porque ele está saindo do dele porque ele não aguenta mais as pessoas é só não entrar eu falei escuta mas ele vai querer saúde emocional para isso ele estava saindo do dele vai entrar para o outro é porque aí ele disse que ele não quer entrar num apartamento comprar um apartamento onde o condomínio é um inferno eu falei olha eu sou a pessoa que a senhora não deve perguntar vai morar num sítio os desafios aqui já são bem desafiadores não tem como não falar se ele vier perguntar para o zelador os problemas que nós estamos enfrentando eu disse olha ele não é corretor de imóveis ou menos ainda a senhora vai ter que tratar diretamente se ele quiser falar com o zelador o zelador tem que total liberar ele falar o que ele quiser daquilo que é operacional e só mas você veja ela falando do que é mal falado dentro da gestão para poder vender o apartamento eu acho assim para a gente finalizar uma coisa importante que ela colocou aqui que a gente não falou a gente falou coisas muito importantes mas uma coisa que me chamou a atenção que passou é que a síndica não responde os questionamentos dela então gente isso não pode acontecer a Van falou aqui sobre a diferença entre o síndico morador o síndico condomínio o síndico orgânico vamos dizer assim e o síndico profissional as obrigações são idênticas a diferença é que em geral eu não vou generalizar porque a gente estava falando aqui antes de começar a gravar do monte de síndico profissional que não faz nem o básico mas em geral o síndico profissional estudou está preparado para aquilo e ele tem uma obrigação mediante contrato a cumprir o que é lei o que é norma e o contrato dele traz umas outras tantas obrigações e a troca a transição é menos traumática porque você tirar um síndico orgânico morador que você vai encontrar na piscina no elevador é pior então assim independente de morador de profissional de condomínio de não condomínio o síndico e a síndica tem que dar satisfação das contas isso é uma obrigação do síndico a gente vai ficando por aqui antes que o relógio comece a pitar já está nos finalmente espero que vocês tenham gostado dessa nova ideia que o condomínio de soluções teve e a gente deu uma roubadinha e deixe seus comentários a gente vai fazer novas rodadas assim e a gente se vê na semana que vem um abraço a repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos que é cuidar do seu bem-estar temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo não deixe sua família na mão de qualquer um conte com a repinte do Sensor e o Patricio terá chaîne para transferir de metal ards dança amando de inclusive demônio o Beltran é misercribed e ção E negação a e